E olha só, começaram hoje os testes para o Censo 2022. 27 estados vão receber 250 pesquisadores até dezembro. O Edson Roberto Vieira, chefe do IBGE em Goiás, enviou um vídeo explicando a importância desse trabalho. Vamos ver? Nós estamos nos preparando para realizar o censo no ano que vem, o censo demográfico, né? Precisávamos ter realizado no ano de 2020, mas em razão da pandemia o censo foi adiado para 2021 e agora para 2022. Neste momento, nós estamos organizando um teste nas 27 unidades da federação do IBGE. Portanto, um teste muito importante para a gente anunciar o censo, anunciar e testar, testar equipamentos, testar sistemas de coleta, testar equipes, testar sistema de treinamento. Então, é fundamental que isso seja realizado com êxito para que a gente tenha também êxito no ano que vem, quando formos realizar efetivamente o censo, indo a campo a partir do dia 1º de junho. Nós já tivemos a primeira etapa do teste do censo 2022 realizado na Ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro. E aqui em Goiás, nós vamos realizar o município de Damolândia, que fica a 60 quilômetros aqui da nossa capital. É um município que foi escolhido pela sua localização, próximo aqui da nossa sede do IBGE, portanto, facilitando o nosso acompanhamento, o nosso deslocamento para lá, em relação às nossas equipes, mas também por conta da sua situação de vacinação. Ainda estamos em pandemia, nós vamos nos cuidar para utilizar todos os equipamentos de segurança e proteção necessários para que as nossas equipes fiquem protegidas e, principalmente, para que não sejam agentes transmissores da Covid-19 lá no município de Damolândia. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.